E aí galera, vamos resolver mais uma questão? Vamos lá? Acompanhe a leitura por favor. O controle biológico, opa, já destaca aí ó, controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate a lagarta que se alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. Destaquei aqui ó, ovos. A microvespa tricograma SP introduz os seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Bom pessoal, preste atenção aqui. É um tipo de questão que aborda um assunto bem interessante que é controlar pragas. Está bem na moda isso. Eu sei que você sabe que é muito comum, é muito usual o controle químico, por exemplo, inseticidas. Mas vamos lembrar daquelas questões evolutivas. Usando sempre o mesmo inseticida, ou seja, usando sempre o mesmo controle, você sabe que depois de um tempo haverá seleção dos indivíduos mais resistentes àquele controle. De novo, se usar uma estratégia, a tendência a longo prazo é que essa estratégia não faça mais efeito. Então é interessante alternar. Uma importante alternativa qual é, meu filho? É você fazer o controle biológico. Está aqui na questão. Então, olha o nome. O primeiro foi o controle químico, que a gente comentou. Esse agora é o controle biológico. Químico, substância química para controlar, um inseticida. Nesse caso, um organismo, no biológico, um organismo vai conseguir controlar a população de uma praga. Vamos lá? Volta a questão. Você percebeu que essa microvespa deposita seus ovos nos ovos daquele inseto que é praga. Então, obviamente, ele vai conseguir eliminar uma certa parcela daquele ser praga. Vamos olhar agora as opções, por favor? Continuando o texto primeiro. Assim é possível reduzir a densidade populacional das borboletas. A gente acabou de comentar isso. Densidade vai ser reduzida. Até níveis que não prejudicam a cultura. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa, tricograma, consiste na... Vamos lá. Introdução de um parasita No ambiente da espécie que se deseja combater. Interessante essa. Vamos ver as outras. Introdução de um gene letal. Estranho isso, hein? Nas borboletas para diminuir. Letra C. Competição entre borboleta e a microvespa. Competição? Não sei. Vamos lá. Continua. Letra D. Modificação do ambiente. Vamos mudar o ambiente? Está muito estranho. Letra E. Aplicação de inseticidas? Já sabe que não é. Então vamos começar a eliminar, né? Essas opções que são muito estranhas. Vamos lá. Olha só. Inseticida é controle químico. O ambiente não foi alterado. Sobe lá. Vamos lá. Competição? Não, filhote. Acontece. É uma eliminar a outra. Introdução de um gene letal. Em nenhum momento o texto comenta isso, cara. Então não pode ser essa porcaria. Letra A. Introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Obviamente, a melhor opção é essa aqui. Agora, cuidado. Tem que ter na cabeça o seguinte. Para desenvolver esse projeto, tem que fazer um estudo minucioso desse agente que vai controlar a praga. Porque senão ele pode virar uma outra praga. Cuidado com isso. Um grande abraço e até a próxima, filho.